Hey world, this video has some titles for you, so please turn them on! Olá meu Brasil, aqui é o Cypress. Hoje a gente tem mais gameplay de Blade Burst Rivals e agora chegou um monte de Bays Sombrios aqui no jogo. Nós temos aqui os Bays Sombrios que chegaram agora, como se a gente tivesse um evento de Halloween. E a gente não vai abrir uma, duas, dez dessas caixas não. A gente vai abrir 16 delas. Olha aqui meus amigos, nós temos 16 caixas de Bays Sombrios. Eu não tenho nenhum deles, então todos eles vão ser completamente novos para a coleção aqui do canal. Quer jogar Blade Burst Rivals? Baixe hoje mesmo para o Android Paius em português. Lá vamos nós, 16 caixas dessas. Aqui ó, essas caixas dão bem ou quatro ou cinco estrelas. Tem Bid com Cucu em Sombrio, tem Deep Kenoch em Sombrio, vários tipos. E a gente vai abrir 16 dessas caixas, lá vamos nós. Vamos abrindo aqui a primeira. E de dentro da primeira caixa nós temos, qual será este Bays Sombrio? Nós temos, atenção, o Kinetic Satombe Sombrio, três, quatro ou cinco? Quatro estrelas. Muito bem meus amigos, pegamos aqui o dinheiro. Essa foi a caixa número um, vamos lá para a caixa número dois. Vamos lá, caixa número dois, vai se abrindo. Pegamos aqui diversos Bays Sombrios. E agora a gente conseguiu, veio o máximo Garuda Sombrio. Dois, três, quatro, quatro estrelas. Garuda Sombrio, quatro estrelas, chegou aqui para a gente. A gente vai pegar muitos Bays Sombrios hoje. Caixa número três. E de dentro da caixa número três, quem será que veio? Atenção, atenção, veio um... Vem, nossa, Nightmare Luinor Sombrio, quatro estrelas, cinco! Cinco estrelas, Nightmare Luinor, cinco estrelas Sombrio. Incrível minha gente, pegamos aqui os cristais. Hoje a gente está abrindo muita dessas caixas, só skin inédita. Atenção para a próxima, de dentro desta caixa. Atenção, nós conseguimos. Veio um, Bull Causar Sombrio, quatro, quatro estrelas, gente. Diversas skins aqui que a gente nunca teve antes. Obtido aqui mais cristais, mais dinheiro. Vamos para o próximo. De dentro dessa aqui, quem será que veio? Nós temos muitas caixas hoje, gente. Dezesseis delas. Nunca abri tanta caixa de uma só vez em um vídeo. Agora vem o Archibald Cache Sombrio, quatro ou cinco, quatro estrelas. Archibald Cache Sombrio. Está praticamente a mesma coisa, porque o Archibald Cache já é bem escuro. Tem muita caixa hoje aqui, gente. Vamos para a próxima. Só skin que eu não tenho, só bem inédito. Aqui no Beyblade vs Rivals, Depth of Store Interactive. Vamos abrindo essa aqui. E de dentro dela, veio um fabuloso... Um Sergic Scalio Sombrio. Três, quatro, cinco, quatro. Quatro estrelas. Sergic Scalio Sombrio. Cristais e dinheiro. A gente tem quantas ainda? A gente tem dez. Vamos agora. Mais uma caixa de Bey Sombrio. Só skin que a gente não tem. Dentro dessa aqui, minha gente. Caixa aqui sombria com sangue ao redor. Nós temos aqui mais um Archibald Cache. Quatro, cinco. Quatro. Quatro estrelas. Muito bem. Adicionado aqui o Archibald Cache a gente já tem. Vamos para a próxima. De dentro dessa aqui, minha gente. Vamos puxando e vamos abrindo as caixas. Tem vários tipos aqui. Muitos Bey Sombrios. Veio agora um... Blast Gênio Sombrio. Quatro, cinco. Quatro, cinco. Quatro. Mais uma. Chegou. Aqui, ó. Já foi metade do caminho. Vamos pegar aqui mais uma. Vamos ver o que é que vem dentro dessa caixa, minha gente. Dentro dessa caixa sombria. Tem diversos Bey Sombrios. É como se a gente tivesse uma parte dois da Cova das Serpentes. Aqui mais uma. A gente vai no Archibald. Melhor skin. Cinco também? Não. Quatro. Quatro estrelas. Muito bem. A gente só teve esses Bey Sombrios no começo da temporada Evolution. Que era só dos protagonistas. Mas agora se a gente tivesse os Make Pitch completamente ampliado. São justamente esses Bey. De dentro desse aqui, aliás, minha gente. Veio aqui um Dream Fath New Shadow. Esse aqui é um Dream Fath New Shadow. Eu já tinha tido o preview do último update. Quatro estrelas. Eu já tenho um Dream Fath New Shadow. O Reckin também. Vamos lá. Agora a gente tem seis caixas. Mais uma caixa. De dentro dela. Oh, meu Deus. Quem que vem aí? A gente vai abrindo. É quatro ou é cinco. Essa caixa nos trouxe um Twin Octames Shadow. Transparentão dos lados também. Quatro ou cinco. Quatro estrelas. Mais um Bey inédito aqui pra gente. Num Tebo Ultimate Reboot. Agora vamos lá abrindo mais uma caixa. Dentro dessa aqui. Veio um Quem Será, meu Deus. Veio quem? Temos aqui um. Tempest War Vam Shadow. Esse eu já tenho. Porque esse é o update anterior. Aqui vem os diversos Shadows da primeira temporada. Esses novos. Próxima caixa. Restam só quatro. Daqui de dentro. Veio quem? Mais uma. Vamos abrindo aqui direto pra vocês. Essa aqui é a... Olha só. Shelter Regulus Sombrio. Quatro ou cinco. Quatro ou cinco? Quatro. Shelter Regulus Sombrio. Mais um Bey que eu não tinha. Só skins inéditas hoje, gente. Vamos aqui pra mais uma. Restam só três. Dentro dessa caixa. Veio um. Atenção, atenção. Veio... Uou. O Spriser Reggae Shadow. Esse a gente já tem. Quatro ou cinco. Quatro estrelas. Reggae Shadow a gente já tem. Com as passivas de Bey, aliás. Na outra. Nós temos quem? Isso aqui. Mais uma caixa. Atenção, atenção. Veio um. Oh, meu Deus. Deep Kamox Shadow. Pretão. Então, quatro ou cinco. Quatro estrelas. De Pequeno X Shadow. Muito bom. E agora... A caixa final. A última caixa do Bey ameaçador aqui, ó. Você tem diversos tipos de skin. Algumas a gente já tem. Outras são inéditas. Lá vamos nós. Atenção. A caixa final. Caixa número 16. Os Bey sombrios. Atenção. Veio um. Ai, ai. Veio. Aqui mais um boom. Causar Shabble. Três. Quatro. Quatro estrelas. Isso aí. 16 novos Bey. Vamos agora dar uma olhada aqui no nosso lucro. A gente tem aqui, ó. Nightmare Lunar. Vamos dar uma olhada nele, gente. São dos mais bonitos. Vamos desmontar o Bey. Você toca no Bey assim e desliga, ó. Desmonta. Nossa, ele é muito escuro, gente. Escurássimo. Aqui, ó. Ponta Destroy. Choque Dracônico do Lui. Que maravilha. A gente tem duas pistas de Luinor. Então eu vou consumir elas pra destravar uma habilidade de suporte. Vamos habilidade direta. A habilidade direta dele. Veio. Possui carga de ataque melhorada após ativação. Ativo por quatro rodadas. Quem mais que a gente tem aqui, ó. Vamos desmontar, ó. Boom Causar Shabble. Aqui. Ó, com o Seven Under. Hunter. Vem com o ataque parafuso. Vamos dar uma olhada aqui nesse que é muito bonito. Sergic Scalius Shadow. Olha ele. Tocou, desmonta. Vem com um One e com um Iron. Com o ataque do Sabre Triple. O que a gente vai fazer agora? Lutar um torneio exclusivo dos Bey Shadows. Você pode conseguir essas caixas lá. Como vocês podem ver, a gente só tem mais dois oponentes no nosso caminho. A gente tem aqui, ó. O Xander. E mais alguém. Ele tá usando aqui o Sergic Scalius Negro. Eu tô com o Rekin e o Fafnir Negros. Vou usar o Rekin Negro. Olha aqui o Xander. Manda ver! Dei uma batalha memorável! Eu não consigo meter a voz desse personagem, hein, gente. Mas esse jogo é muito inversível. Eu não vou negar. Aqui, ó. A gente tem dois especiais. Eu sempre esqueço qual que é o que dá o especial. Que usa a mesma animação de quando o Rekin quebrou o Genesis Valtryek. E onde tá a descrição do golpe aqui, ó. Tem o Giro Rekin. O Chicote Rekin. Acho que é o Giro Rekin. Aqui, Giro Rekin. Lá vamos nós. Let it rip! A gente tem aqui na fase da montanha. Lá vamos nós. Um passo de ignição. Deu muito dano agora. Nossa batalha está pronto. Lá vamos nós. Vamos tentar pegar a especial aí já nessa rodada. Aqui em cima. Mais um. Mais um. Aqui! Meu Deus! Aqui embaixo! Quase! Isso! Muito bem! Na próxima rodada, a gente já tem... Se a gente já não destruir ele agora... 105. Menos um. Menos um. Gente, esse ataque aqui vai sair muito bom. Porque a gente vai estar com o avatar ativado. E vai dar a animação da destruição. Aqui, ó. Tá pronto. Giro o Rekin neles. Agora é só chegar aqui, ó. Estourando as bombas. Coitado do Xander. Vai ter o Bey destruído. Atenção. Nossa, a gente tá com o mais especial ainda, ó. Próxima rodada, a gente vai recuperar mais um pouco. Atenção. Ih, rapaz. Lá vem ele. Lá vem ele. Bateu. Destruído. Que é o fase 19. Tô falando, minha gente, ó. 2x0. Sérgio Xcares foi pro espaço. E agora a gente vai ver quem é o último chefe. Dou aqui meu chute. Vai ser o Lui com o Shadow Lunar. Porque a gente sempre tem o Lui como último chefe. Vamos ver. Atenção, atenção. Vai carregando. Quem é o último chefe? Aí eu cantei essa pedra. Eu cantei essa pedra. Sabia que ia ser o Lui. Aqui. A gente até tem o Fafnir, mas a gente já tá na desvantagem. Então eu vou mandar aqui o Spazen Hacker enxado. Atenção. Vou até mandar um especial mais aqui. Coração de Cobalt. Gastar aqui os nossos pontos de impulso. Vai pra cima dele. Impulso Blader. Ele mandou o Impulso Errático também. Porque, ó. A gente tá com listão de buff e de debuff. E agora que comece o combate. Tô pegando aqui o máximo de Chilis pra acabar com o Lui. Pegar aqui Chilis de especial também. Quem sabe a gente não acaba quebrando o bem dele aqui por consequência. Oh, quase. 13 mil. 8 mil. 11. Daqui a gente tá vendo que o jogo fica com um pouco mais de lag quando você tá com muitos efeitos ativos. A gente tá com buff e debuff. Os efeitos do Lui em cima da gente. Agora a gente só ataca. Vamos lá. Aqui. Oh. Tem mais um. Tem mais um. Tem, tem sim. Aê. Ativa, ativa. Ah, não dá. O round já acabou. Ai, a gente já ganhou dele. Beleza. É isso aí. Lui já era. Todos os bays sombrios aqui. Você vai enfrentar quase todas as versões deles nesse torneio. O oponente vai ficando cada vez mais forte. A gente já pode até aqui subir de nível os nossos bays. Utilizando aqui as moedas. E pronto. E quando que acontece? Você termina aqui. Você ganha uma caixa dessas. Igual que a gente abriu. Você pode gastar gemas pra abrir. E é isso aí, minha gente. Torneio dos bays sombrios. A nova versão completamente concluída. Todas as 20 fases. E 16 caixas abertas. É isso aí, pessoal. Baixe o Blade Burst Rivals. Hoje mesmo. Pandroid e Python. Tem português traduzido igual o anime. Vejo vocês nos próximos vídeos. Curta, se inscreve e tudo mais. Até a próxima. Tchau, tchau.